Eles chegam onde o braço humano não alcança. São maquininhas potentes e indiscretas. O que ela vai capturar só depende do juízo do piloto. Eu posso sobrevoar áreas de bronzeamento, onde mulheres estão se bronzeando. Eu posso subir sobre locais onde a polícia não permite que se faça um sobrevoo. Áreas de risco, como a gente tem o aeródromo aqui em Goiânia, ou então o pessoal do Graer. Então assim, as áreas não tem limites. Só que o Giovanni não faz isso. É um profissional que tem licença e ganha dinheiro com a venda de imagens aéreas. Ele até já salvou uma vida com esse equipamento. Em Jaraguá, quando um piloto de parapente caiu lá, como é uma área de muita mata, quando a gente localizou ele com o drone, eu consegui pendurar uma garrafinha d'água e já levar uma garrafa d'água até ele e um radiocomunicador para ficar mais fácil de saber se ele estava ferido, hidratar ele, que era o mais importante naquele momento, e poder acalmar ele e dizer que o socorro já estava chegando. Agora já pensou você, tranquila, na intimidade do seu apartamento, se deparar com o objeto na sacada fazendo imagens suas? Foi o que aconteceu com uma moça de 23 anos. Ela estava nua e registrou queixa na polícia. O vizinho, um homem de 32 anos, foi detido. O drone e o notebook dele foram apreendidos. Ele alegou que estava fazendo cenas noturnas dos prédios. Negou de todas as formas, mas existia prova, inclusive vídeos de moradores que gravaram o drone fazendo as imagens. De posse desses vídeos foi mostrado a ele, foi informado a ele que os moradores seguiram o drone até o local lá onde fez o pouso do drone, e não teve mais como ele negar. O Brasil tem hoje mais de 33.500 equipamentos desses cadastrados pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. 21.500 só para o uso recreativo. Eles podem subir até 120 metros. Mais do que isso, precisa de autorização do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, porque coloca em risco a aviação. O piloto também precisa ter mais de 18 anos e manter uma distância de pelo menos 30 metros das pessoas na horizontal. Isso para evitar do equipamento cair e machucar alguém e também para preservar a privacidade. Agora o indivíduo não tem nem liberdade dentro de casa. Afetou a essência do indivíduo, a dignidade, o direito ao segredo. Você não tem mais segredo com o drone. É uma coisa que vai ter que ser regulamentada e verificada seriamente. Eu acredito que no desenvolver da legislação, deverá ser segregado o uso privado e o uso comercial. Ela explica que a legislação é nova, de maio de 2017, e ainda precisa ser melhorada. O drone traz inúmeros benefícios para a agronomia, segurança, pode checar a situação num presídio em rebelião, por exemplo, chegar a áreas de desastres ambientais, monitorar florestas, assim como também pode invadir as nossas casas. Qualquer um que se sentir ofendido, deve chamar a polícia. O Código Civil confere proteção ao direito da personalidade, ao direito da intimidade. O instrumento que essa pessoa tem é uma ação de indenização. O Código Civil confere o seu nome.